A Confederação Nacional da Agricultura realiza um mutirão para renegociar dívidas de produtores rurais na cidade de Jequitinhonha, Novo Cruzeiro e Malacacheta. O objetivo da ação é dar suporte à população para a regularização com base nas condições de renegociação, que autoriza a liquidação ou parcelamento de contratos. Nessa primeira etapa, o foco está nos municípios localizados na área de atuação da Sudene, que é a superintendência do desenvolvimento do Nordeste. Beneficiários do FNE, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, serão contemplados. Tá aí então, aí anota, o Fantônio não conseguiu repercutir isso aqui, né? Tamo junto!